De Recife a Goiânia É Antônio, terra boa e Sergipe tem instância E de Antupe da Bahia eu vou levando lembrança Tô passando a Lagoinha, vou pra feira de Santana Eita cidade bonita que eu fiquei feito criança Quando lembro lá de casa a saudade dói demais Mas tenho que pegar a estrada pra cantar lá em Goiás Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Em Campos Belos de Goiás E Deus vai operar demais Um espadre convertido expulsando Satanás Ele canta, ele ora e Deus escuta a sua voz E quando ele profetiza a vitória vem a voz Tô seguindo meu caminho Tô seguindo meu caminho, vou para lá em São João Lá eu fiz muita amizade do fundo do coração Dei um pulo em Formosa e Jesus falou assim E na cidade de Brasília tem vitória para mim Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Brasília me recebeu Mas eu tenho que partir Chegando em Caldas Novas quase não saio dali Tô passando em Anápolis Não vou me de distância Porque eu fui convidado pra cantar lá em Goiás Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar Vou cantar glória e aleluia sem parar Eu vou louvar, vou adorar Botando glória e aleluia sem parar Botando glória e aleluia sem parar